Olá gente, hoje eu venho aqui pra falar sobre duas novidades aqui no Tempo da TV Meu nome é Pedro Henrique, este canal é o Tio Pedro E esse quadro é o Tempo da TV Falando duas novidades, contando duas novidades pra vocês Sobre duas produções que nós vamos ter o prazer de rever E eu fico com muita felicidade em poder falar Não tô aparecendo, mas tô falando aqui pra vocês Pra mostrar Bom, a primeira produção que vai estrear amanhã pelo Globoplay Vai ser a novela em sua versão original, O Bem Amado Que teve a sua estreia no dia 22 de janeiro de 1973 E teve seu término no dia 3 de outubro de 1973 Contando com 178 capítulos, a novela Bem Amado E tá aí pra vocês a novela que vai contar, recontar a história do Odorico Paraguaçu Vivido pelo genial e inesquecível Paulo Gracindo Tendo um elenco maravilhoso, novela escrita por Dias Gomes E nós vamos ter o prazer de rever essa grande relíquia do passado E eu tinha que fazer esse vídeo aqui pra falar isso pra vocês Que eu fiquei muito contente E vamos a outra estreia Que também vai acontecer não na Globoplay Mas pelo canal Viva Vamos lá, gente Outra estreia que vai acontecer pelo canal Viva É uma estreia muito aguardada Desde que eu vi a notícia ontem Sobre a chamada do Sítio do Pica-Pau Amarelo Que vai ser exibida em sua versão original Na versão de 1977 Ela estreou no dia 7 de março de 1977 E foi até o dia 30 de janeiro de 1986 O Sítio do Pica-Pau Amarelo ficou no ar aí pelo menos uns 10 anos É a obra genial de Monteiro Lobato E, claro, é uma série realmente maravilhosa Uma série infantil E foi meu programa de infância, gente Então tá aí pra vocês essa novidade dessas duas estreias O Sítio do Pica-Pau estreia no dia 1º de março Pelo canal Viva Às 10 horas da manhã E amanhã, a partir de amanhã Na Globoplay estreia a novela O Bem Amado Em sua versão original de 1973 Então, duas grandes estreias Uma pela Globoplay E outra pelo canal Viva Ok? Espero que vocês tenham gostado Compartilhem suas redes sociais Eu sou no sininho E um beijo carinhoso A todos vocês Até o nosso próximo Tempo da TV Esse em edição especial, gente Beleza? É isso aí Lembrando que o Sítio do Pica-Pau Amarelo Tem a direção do saudoso diretor Geraldo Cazé Pai da atriz Regina Cazé Ok? É isso aí, gente Muito obrigado E partiu!